Música Como vamos? Estamos esperando um ator, um religioso, alguma coisa assim, né? Não é não. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo diferente, algo que o Instituto Religião está programando para lançar. Estou recebendo hoje o programador Sérgio Steletti. Falei certo, Sérgio? Falei certo. Ah, e também o nome correto é programador. Na verdade, desenvolvedor. Desenvolvedor de games. Gente, hoje, nessa matéria, muitas vezes eu vou ter que perguntar, porque é algo que eu não entendo mesmo. Mas, eu sei que vocês gostam. Bem, o Instituto Religião está precisando alcançar os jovens. As crianças e os jovens. E ficamos pensando de que forma, né? Ah, podemos fazer uma palestra, levar um artista e tal. Até que eu fiquei olhando que o jovem mais faz, gente, hoje em dia. Não só os jovens. Porque o Sérgio é casado, tem filhos e faz também muito. Jogar games. E aí, eu imaginei, por que não criar um game interreligioso? E aí, eu fui à procura do Sérgio e do Marcelo, para que a gente criasse, fizesse um concurso para o primeiro game jam. É isso? Primeira game jam. Primeira game jam interreligiosa. Complicado, né? É, um pouquinho. Mas, primeiro, a gente vai conhecer primeiro quem é essa pessoa que vai criar isso. Eu acho que é, se eu não me engano, é o primeiro no mundo. Mas, vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo você já trabalha com isso, Sérgio? Desenvolver jogos. Então, é isso. Eu trabalho na área de jogos há aproximadamente cinco ou seis anos, né? Diretamente com jogos. Eu venho de uma área já da indústria criativa, que é a parte de publicidade. Trabalhei como designer por muitos anos. E aí, eu entrei na área de jogos através do marketing. Então, era algo que eu já fazia antes. Eu já trabalhava nessa área. E fui para a área de jogos um pouquinho para conhecer. Como você falou, é uma área que a gente gosta como usuário, né? A gente joga. A gente gosta de estar ali, experienciando e tal. E aí, eu falei, pô, acho que é legal. É um desafio diferente. É uma coisa realmente fora... Que era fora de um senso comum de produção. Então, para mim, foi esse lugar. Há uns cinco anos atrás. E aí, eu falei que não é programador, é desenvolvedor. Exatamente porque meus amigos programadores iam falar, não, tu não é programador. Tu é desenvolvedor. Desenvolvedor é esse lugar mais amplo. Então, desenvolver jogos é terminar fazendo algo em jogos. Mas o Marcelo, por exemplo, é da área de game design. Então, ele faz uma das etapas desse processo que é desenvolver um jogo. O Marcelo será responsável pelo design da proposta. Não, não será, porque vai ser um concurso. Isso. Então, ele será um dos jogadores para ver se está correto ou não. Ele é uma das pessoas que vai ajudar a gente a construir a experiência de fazer o jogo. Então, a nossa proposta, quando a gente conversou, era exatamente trazer uma game jam. E aí, até para esclarecer... Vamos esclarecer o que é game jam? Vai ser muito cheio de esclarecimento essa conversa. Mas, assim, é porque a game jam, para quem é do meio, é muito comum. A gente ouve o tempo todo. Mas, para quem é de fora, é estranho. A game jam é um evento, né, onde você tenta reunir desenvolvedores e não desenvolvedores também. Então, é bem comum você ter pessoas que são de outras áreas, que conseguem produzir alguma coisa numa game jam. Game jam, normalmente, ela acontece em um curto período de tempo. Então, é um evento, às vezes, de 48 horas, 72 horas, algumas vezes maior, uma semana. Quem está concorrendo tem apenas 72 horas para desenvolver um projeto. E aí, entra nesse lugar. A game jam, ela é muito comum nesse ambiente como uma forma de conectar as pessoas. Muita gente vai para lá... É pouco tempo? É, mas é isso. Não, é, mas é isso. É isso. É uma pressão, né? É uma pressão. Fica uma pressão diferente. Porque o que sai numa game jam não é um projeto final, não é algo que você entrega para o jogador diretamente. Acho que a coisa mais diferente que existe na área de desenvolvimento de jogos é a forma como se enxerga o errado ou o erro. Você fazer algo errado, falhar, logo no começo, já é um acerto. Porque você consegue adiantar um problema. Então, quando você desenvolve um jogo numa game jam, vai dar errado um monte de etapa nele. Mas é nessa etapa que você já consegue dizer, isso daqui não funciona, isso daqui não funciona. O que funciona do jogo, e aí a gente vai chamar de MVP, que é o que acaba saindo, que é um produto mínimo. É assim, o que é o jogo na essência? Ah, o jogo é correr pelo cenário? O jogo é bater num outro personagem? O jogo é para transmitir uma imagem de segurança? No nosso caso, por exemplo, vai ser um desafio ainda maior. Porque a gente vai estar enfrentando mais coisas do que só a dinâmica de desenvolver um jogo. Os desenvolvedores que forem desenvolver ali dentro, eles vão ter a experiência de, tá, mas o desafio maior aqui é conseguir abraçar o respeito à diversidade religiosa. Então, como desenvolver algo que sai completamente do senso comum do que é um jogo? Porque existe esse senso comum, de que o jogo muitas vezes é algo que remete à violência, à agressividade, a uma dinâmica de batalha, para tentar trazer esse outro lado. Como falar de respeito através de uma experiência que o jogador é que controla aquilo? Então, como dá para o jogador algo que, assim, olha só, ser respeitoso é legal. Você não precisa ter uma experiência de sair do seu mundo. e talvez até aprender ao longo do processo de jogar, né? A experiência de desenvolver. Mas não quero entrar nisso agora. Você, como desenvolvedor, quando você vai jogar um jogo comum, um jogo desses que vocês baixam na internet, compram na loja e tal, você, como desenvolvedor, você fica procurando erros e acertos no jogo? Você julga aquele jogo que você está jogando? Acho que tem um pouco dos dois. Acho que tem dois momentos, assim, tem o jogo que você senta e vai jogar e vai se desligar um pouco, às vezes, da relação. Eu, como desenvolvedor, quase sempre eu vou estar enxergando alguma coisa. Mas nem sempre é um erro, porque aí é onde começa a entrar esse desprendimento. Pode ser também uma inspiração? Pode ser. Às vezes uma falha, por exemplo, hoje em dia existe uma coisa no meio dos jogos, a galera joga, que é o speedrun, que é o cara tentar terminar a fase mais rápido possível. E o que as pessoas que jogam dessa forma fazem é usar as falhas do jogo. Então, seja no Mario uma parte da cena que se você entrar, o jogo te arremessa para o final da fase, seja você ficar apertando o rolamento e isso aumenta a velocidade do jogo. Então, em termos de game design, que aí é quem pensa a ideia daquele jogo, isso é uma falha, é um problema. É algo que eu estou deixando a pessoa não experienciar o meu jogo completo. Mas para o jogador que quer terminar aquele jogo rápido, às vezes é um recorde mundial que ele quer bater, um jogo que normalmente tem 140 horas de duração, a pessoa zera em 6 horas, em 10 horas, porque ele ignora todos os diálogos, ele pula, ele vai usando as falhas do jogo para chegar no final. Hoje em dia é mais difícil existir essas falhas, porque tem as correções de bug, que a gente chama de bug, mas é isso. E o que é bug? O bug é basicamente um erro dentro do jogo que podem beneficiar ou não o jogador, mas é sempre uma falha. O bug é bem do inseto mesmo, então é uma falha no jogo. Você pode usar ela, deixar lá. A gente tem uma piada no meio dos desenvolvedores que a gente pergunta se é bug ou feature, que é tipo quando a gente chama algo que vai ser implementado. Então, por exemplo, você tem uma arma que ela deveria bater numa direção. De repente ela começa a ficar mais longe, aí você se pergunta, pô, eu corrijo isso ou eu incorporo isso no jogo? Você pode ter essa visão, né? Por isso que é isso. No começo, você vendo alguns erros, você fala, tá, talvez isso não seja um erro, talvez seja uma forma de trabalhar com essa nova mecânica. Tá, eu posso te perguntar quantos anos você tem? Pode. 33 anos. 33. Quando eu falei, eu anunciei, eu disse que a gente queria se aproximar dos jovens, das crianças e dos jovens. Só que aí quando começou isso, gente, eu estou aprendendo isso agora, com ele e com o Marcelo, e estou pesquisando, claro, né? Eu me surpreendi com o número de adultos, já pais mesmo, casados, com filhos como você, e que tem verdadeira paixão pelos jogos. Por que isso? Tá, eu... Bem, assim, eu posso falar, aí falando diretamente por mim, assim, né? Acho que se eu colocar dessa forma é mais fácil, mas... Eu acredito muito que o jogo, a gente conversava antes até sobre a questão do círculo mágico, né? Que a gente chama mais ou menos assim. O jogo, ele leva você para um ambiente, o jogo como um todo, ele muitas vezes leva você para um ambiente de regras próprias. A gente conversava mais cedo sobre o campo de futebol, né? Acho que a gente fala de jogo, está sempre lembrando ali do jogo de videogame, que é algo que está popular, tem no jogo de celular agora, né? O maior número de acessos é através de celular, que a gente tem que levar para essa perspectiva. Mas, na verdade, o jogo, ele começa bem antes, né? Ele começa em qualquer ambiente onde você consegue trazer um conjunto de regras, onde eu e você, a gente respeita esse conjunto de regras e a gente trabalha em cima deles com essas regras. Então, no campo de futebol, você tem as regras definidas. Você jogando um jogo de carta, uma sueca, você tem as regras definidas. Você jogando um dominó, que seja, existem um conjunto de regras que uma ou duas ou mais pessoas, elas concordam que estão de acordo. E o jogo, ele traz um pouco esse lugar. Então, você entra nele e você sai dele. Existe essa relação de você poder entrar ali, fazer o que você bem entende dentro daquelas regras que foram colocadas, se aquilo é algo que te traz algum tipo de satisfação, algum tipo de conforto, ou às vezes até ansiedade, porque às vezes as pessoas estão buscando ansiedade, também tem esse lugar de entrar num jogo de ação, porque a vida não tem tanta ação. Então, a pessoa vai lá e busca isso. Acaba trazendo isso para todo mundo. Então, assim, os adultos, eu acho que onde entra o adulto nesse lugar é isso. Você tem essa liberdade de poder executar isso. Você tem um maior controle sobre a sua vida. Você tem aquilo como um passatempo. Então, o adulto, ele lida com o jogo de uma forma diferente. Porque, por exemplo, aí, falando diretamente de uma experiência pessoal, existe um jogo chamado Stardew Valley. Ele é um jogo, basicamente, de ter uma fazenda. Uma fazendinha é um jogo bem simples. Ele remete muito aos jogos antigos. Ele lembra ali o Zelda de Super Nintendo, aquela visão em pixel art, uma câmera de cima. Eu estava naquele come-come. É, então, para você ver, e remete àquele tipo de jogo. Pixel, bastante coisa. Uma dinâmica bem assim. É um jogo simples no geral. Só que é um jogo de fazenda complexo. Então, tem muitas regras para a fazenda. Então, normalmente, quando você conversa com uma pessoa que seja adulta ou um jovem adulto, adolescente mais velho, ou algo assim, a pessoa que joga aquilo, ele sabe quais são as regras, ele segue as regras direitinho, e ele tem ali, ele sabe que se ele plantar durante o verão, o milho ou o girassol, ele sabe que vai ficar, mas tal coisa não, ele faz isso. E aí, ao jogar com os meus filhos, por exemplo, é um jogo que permite jogar em multiplayer. Quando eu joguei com a minha filha de 11 anos, a primeira coisa que ela fez num dia lá foi assim, ah, vamos dormir. Dorme, o personagem dorme, no dia seguinte acorda, e você tem ali, vamos... Aí ela falou, vamos comer? Eu falei assim, vamos. Na minha cabeça foi, bem, eu vou ter que ir lá na cidade comprar, porque eu ainda não tenho aqui o conjunto de cozinha e não sei o quê, e na minha cabeça estava, como eu vou fazer para comer com o personagem? Ela levantou da cama do personagem, foi até a mesa, fingiu que estava sentada e falou, hum, que comida gostosa. Então, assim, a forma dela de jogar aquele jogo, não é vamos comer, eu preciso fazer uma comida. Não, eu estou brincando de boneco com o meu pai. Estou brincando de boneco com o meu pai aqui, assim. É um cenário, a gente está agora levantando da cama, a gente vai depois fazer tal coisa, e é uma outra experiência. Então, tem um pouco essa diferença, como um adulto enxerga. Você já pode dizer que está equilibrado entre jovens e adultos? Não sei. Assim, aí eu vou usar aquele me faltam dados. Eu realmente não me lembro agora qual é a relação direta. Mas você conhece muitos adultos que jogam. Sim. Eu conheci, mas é porque entra nesse lugar, assim. Se a gente, quando a gente vai entrar no âmbito de pesquisa mesmo, e isso faz diferença na produção do jogo, a gente tem que enxergar de uma forma real. Muitos adultos jogam, mas a relação que se tem com o jogo por um adulto é diferente. Muitas vezes a relação do adulto é essa relação de produtividade. Então, ou eu jogo entre algo que eu estava fazendo produtivo, ou eu jogo para ser produtivo. A criança, muitas vezes, ela tem esse outro lugar de não. Para ela, é o extremo oposto. Então, ela está jogando para a diversão. O adulto também vai buscar o jogo para a diversão, mas aí entram várias complexidades ali. Então, o adulto, muitas vezes, ele vai jogar para a diversão e vai se sentir culpado ao jogar por diversão. Ou o contrário, vai fugir das obrigações, porque ele pode jogar por diversão. Então, cria um certo tipo de compulsão. Uma criança também pode evoluir para esse tipo de coisa, porque, no final das contas, o jogo, ele quase sempre, e essa é até uma discussão bem grande, quase toda experiência que é desenvolvida como um jogo, ela é uma tentativa de tornar aquela experiência menos maçante. Então, você faz o que a gente chama de gamificar. E a gente, hoje, chegou a um ponto de gamificar a vida. Então, a gente gamifica a nossa experiência de pegar um carro, um transporte. Andar na rua é gamificado. A gente sabe que a gente tem um sistema de pontos. Então, existem discussões aí, no geral, você vai ter, sei lá, séries discutindo como a gamificação da vida, ela traz coisas. Eu não vou botar como benefícios nem malefícios, mas ela traz consequências que precisam ser pensadas além da experiência de jogar ali. Por isso que, para mim, tem, sim, um desequilíbrio. Tem um número maior, talvez, de crianças, porque as crianças é mais permitido ver o jogo como ele realmente é, um momento de diversão. É. A gente está aprendendo. Eu acho que vocês também. Então, nós vamos no intervalo e voltamos rapidinho. Legenda Adriana Zanotto